A Moda de Chambachita 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 Fazem coisas geniais Mas as mulheres já conhecem suas manhas Sobretudo o piscar de olhos Que é a que eles usam mais A piscadela dizem eles nunca falham E é um gesto que nada parece mais Por isso andam, quem é onde calha Onde houver mulheres bonitas Só se vê este sinal Sobrinhas e casadas Oi, sou bem, estou a pensar Todas temam-se de pé De dar aos nossos... Nós nada Se não trouxerem para casa ou dinheirinho Nós nada Eu meto na segunda No popó da namorada Meto a terceira e a quarta E até meto marcha atrás No popó da namorada Eu a sapo a todo lugar No popó da namorada Eu a sapo a todo lugar No popó da namorada Eu meto a primeira No popó da namorada Eu meto a segunda No popó da namorada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL